O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, este é o programa Saber Direito e eu sou o Lucas Galvão de Brito. Essa é a nossa última aula do curso de Regra Matriz e Incidência Tributária. E como mote para este último bloco de aulas, eu escolhi a expressão Por que utilizar a Regra Matriz e Incidência Tributária? E nesse ponto, eu gostaria de falar com vocês até de coração aberto. Até porque essa era uma dúvida que me incomodava muito. A minha dúvida parece muito com a dúvida de uma aluna que gravou para o nosso programa. É a primeira pergunta que foi enviada por um dos nossos alunos. Vejamos então. Isidro, era exatamente essa a pergunta que me preocupava. Eu devo dizer que assim que descobri a Regra Matriz e Incidência Tributária, eu era ainda aluno da graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e abro parênteses até para quebrar um pouco o protocolo e falar um pouco mais informalmente. Naquela época, eu tinha como professor de Direito Tributário um grande amigo que era o coordenador do curso. Eu era presidente do centro acadêmico. Daí você já imagina como era a nossa relação. E nós tirávamos muita brincadeira um com o outro. E na primeira prova da disciplina, eu estudei exclusivamente pelo livro de meu professor. Quando eu fiz a prova, esse meu professor me deu nota 7. Eu sempre tinha tirado boas notas. Então, eu fui conferir por que eu tinha tirado a nota 7. E eu vi que todas as questões estavam marcadas com um sinal de correto. E eu estranhei. Mas tinha um recadinho ali no final. Ele me dizia, Lucas, você pode fazer muito melhor do que estudar apenas pelo meu livro. E nesse ponto, foi que eu resolvi. Na verdade, ele mexeu com o meu bril. E eu resolvi estudar um pouquinho mais. Eu fui atrás de todos os livros de direito tributário que havia no programa da disciplina. E eu fui na biblioteca, cada um deles. Comecei a estudar um pouco mais pelo livro do professor Roque Antônio Carrasa, Direito Constitucional Tributário. Porque gostava de direito constitucional. E devo ser muito sincero. Não gostava de direito tributário. A leitura do professor Roque fluiu às mil maravilhas. Procurei outros livros. Li o livro do professor Luciano Amaro, do professor Hugo de Brito Machado, do professor Luiz Eugênio Rosa Júnior. Li os livros do professor Alfredo Augusto Becker. E, finalmente, até por último, porque já tinha me advertido que era um pouco mais difícil, fui ler o livro do professor Paulo de Barros Carvalho. Nesse momento que eu fui ver o livro do professor Paulo de Barros Carvalho, já tinha começado a tomar gosto por direito tributário. Mas eu confesso que a primeira leitura me assustou muito. Havia muitos termos estranhos, como esse mesmo que nós falamos, mínimo e redutivo de manifestação do deontico com sentido completo. Essas impressões e essas dificuldades, no lugar de me afastar, simplesmente me chamaram mais ainda. E eu comecei a pesquisar mais a fundo o que era cada uma dessas palavras. No começo foi até um pouco difícil, eu precisava de dicionário de filosofia, e nem todos tinham todos os termos que eu precisava. E eu continuei estudando e fui mais a fundo. A construção que mais me impressionou no curso de direito tributário do professor Paulo de Barros Carvalho, naquela época era uma edição azul, de letras vermelhas, na capa, foi a regra da matriz incidência tributária. A noção de regra da matriz incidência tributária apareceu como uma fórmula na qual eu podia estruturar toda aquela coisa hiper complexa que era, por exemplo, o regulamento do imposto sobre a renda. E a partir daquele instante, eu tomei uma decisão de estudar de verdade o direito tributário. A partir daquele momento, na minha graduação, ainda me preparando para a segunda prova do professor que disse que eu poderia estudar mais do que pelo livro dele, eu decidi que eu levaria isso mais a fundo e que essa provavelmente seria a ocupação por uns bons anos da minha vida. Ali mesmo, com o contato com a regra da matriz incidência tributária, eu comecei a pôr em prática vários conceitos de direito tributário e vários estudos sobre várias normas jurídicas tributárias, do imposto sobre a renda, do ICMS, do ISS. E uma norma após a outra, a regra da matriz incidência tributária se mostrava como um grande instrumento para facilitar, não apenas a minha compreensão, mas também a exposição da regra da matriz incidência tributária. De modo que hoje, vir aqui e falar sobre a regra da matriz incidência tributária é uma grande honra. Mas, parando para olhar quando foi criada a regra da matriz incidência tributária, nós percebemos que isso não é a origem do direito tributário, que se fazia muito bem, como se faz até hoje, doutrina mesmo sem conhecer a regra da matriz incidência tributária. E eu fiquei me perguntando se isso é tão importante, se isso é tão útil. Como que se fazia essa doutrina antes? E será que essa doutrina não merece crédito porque pregava instrumentos errados? A primeira vez que eu consegui fazer uma resposta que conseguisse me agradar minimamente, a ponto de me convencer e não simplesmente adiar o problema, foi quando eu fui chamado pelo professor Paulo de Barros Cavalho para fazer minha primeira palestra. E veja só que coisa interessante. O professor Paulo de Barros Cavalho, com um misto de ousadia e falta de juízo, me convidou ainda mestrando no curso de Direito da PUC São Paulo para que viajasse a Lima, no Peru, e falasse para um grupo de pessoas que nunca ouviram falar na teoria da regra matriz incidência tributária sobre a regra matriz incidência tributária, que foi o objeto dessas quase cinco horas de aula. com um detalhe, em 20 minutos. Nesse momento, eu me vi na contingência de tentar explicar por que a gente precisa utilizar isso para pessoas que nunca lidaram com essa técnica. E que, no entanto, tem grandes nomes do direito tributário. Para citar dois, o professor Peirano e o professor Jorge Bravo Cusci. Esses professores, alguns deles, o professor Jorge Bravo, passou a utilizar a regra matriz incidência tributária. Mas veja que já havia doutrina do direito tributário sem regra matriz. Quantos grandes nomes de nosso país, o próprio caso do professor Geraldo Ataliba, do professor Rui Barbosa Nogueira, ali o Mar Baleeiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, todos eles escreveram sobre o direito tributário. Sem regra matriz incidência tributária. Por que isso é tão indispensável, então? E ali me veio um momento eureca. Ah, lá o momento de Newton, quando caiu a macieira. Ou quando caiu a maçã sobre sua cabeça, de Washington Macieira. E esse momento eureca foi quando, viajando um pouquinho antes de dar a palestra, afinal de contas, nós também tomamos esse momento para nos divertir um pouquinho, eu fui visitar Machu Picchu. E chegando naquele lugar, fiquei impressionadíssimo com o local. Mas mais impressionante eu achei, quando perguntei para o guia de onde que eles cavavam aquelas pedras, porque eu não conseguia ver nenhuma pedreira ali naquela montanha. E aí ele apontou para a montanha ao lado. E nessa montanha ao lado, eles registravam certos buracos. E esses buracos eram de onde vinham as pedras. Enormes, pesadíssimas. E eu cheguei a perguntar ainda como que eles transportavam isso. E ele me disse, e assim, na minha ingenuidade eu perguntei, as lhamas servem para isso? E ele me disse, não, as lhamas só aguentam até 20 quilos, elas levavam a comida, os homens que levavam as pedras. Então eles desciam de uma montanha vizinha às pedras, depois subiam 2 mil metros para outra montanha e montaram a cidade assim. A quantidade de esforço envolvido nisso é um negócio impressionante. Se nós formos pensar nas pirâmides do Egito, não dá para dizer que elas não são coisas impressionantes, que são grandes feitos de engenharia, mas pensa na quantidade de esforço que foi depreendida. Quando se passou a dominar fórmulas como as fórmulas das leis de Newton, a engenharia pôde dar um salto. Ainda que essas fórmulas, elas mesmas, não tenham mudado a forma como as maçãs caem, como as pedras caem, ou como nós podemos fazer os esforços para levar uma coisa de um lugar ao outro, essas fórmulas possibilitaram ao conhecimento humano avançar de modo mais dirigido. Quando uma fórmula nos diz o que é relevante e o que não é relevante, e como que essas variáveis da fórmula variam umas com as outras, perdão, do pleonasmo, elas terminam nos dizendo como nós podemos fazer com que o nosso esforço tenha um máximo de resultado. E ter mais resultado com menos esforço é o item indispensável, para que nós possamos fazer as grandes edificações que nós vemos hoje, em muito menos tempo do que foi feito Machu Picchu, e com muito menos mortes do que foi feito nas pirâmides de Gizé. Então, parando para pensar nesses exemplos, que são fora do direito, a regra matriz de incidência tributária surge como uma fórmula. Ela não muda a forma que os tributos incidem, mas ela muda a nossa forma de explicar como os tributos incidem. Ela muda a nossa forma de compreender como os tributos incidem, de identificar quais fatores são relevantes e quais são relevantes. E assim nós dirigimos o nosso esforço, especialmente o esforço probatório, para tratar o fenômeno da incidência jurídica tributária com muito mais atenção. Desse modo, a regra matriz de incidência tributária não é indispensável para que se faça a doutrina do direito tributário. Tal como as fórmulas de Newton não são indispensáveis para que se façam grandes construções da engenharia. Mas dominando a regra matriz de incidência tributária, assim como dominando as fórmulas da física, é muito mais fácil fazer com que o nosso esforço tenha melhores e mais rápidos resultados. Machu Picchu foi construída para ser um observatório. Há, inclusive, ideias geniais. Um poço de água no chão que servia como uma espécie de espelho, a partir do qual os incas conseguiam ver um eclipse solar. Já que não se pode olhar diretamente para o eclipse solar, eles olhavam para a poça d'água e, vendo ali o reflexo, não queimavam suas retinas. E conseguiam contar de experiência e repeti-la várias vezes. Aquele era um observatório. Há um observatório do sol, havia um observatório da lua. Os incas olhavam para as estrelas como quem venera deuses. Dominando as fórmulas da física, os homens conseguiram, no lugar de simplesmente olhar para as estrelas e procurar cidades mais altas para ficar próximas delas, conseguiram construir espaçornaves. Foram à lua, mandaram sondas à Marte, pousaram até mesmo no cometa recentemente. Então vejam que tudo isso é o avanço do conhecimento. O objeto conhecido não liga se nós conhecemos ou não conhecemos ele. Plutão não liga se nós chamamos ele ou não de planeta. Ele continua fazendo a rota dele. Mas aperfeiçoar essas categorias do conhecimento, criar fórmulas, como o exemplo da fórmula da regra matriz de incidência tributária, são expedientes que podem fazer com que o nosso esforço, que é mais do que só conhecer, consiga modificar o mundo de modo mais efetivo. Então a regra matriz de incidência tributária vai aparecer como esse expediente, como esse instrumento para que a nossa ação sobre o mundo possa se dar com conhecimento mais bem concatenado, bem ordenado, bem estruturado. Essa é um pouco da minha experiência com a regra matriz de incidência tributária e um bocado da minha satisfação em falar sobre ela com vocês neste programa. Gostaria então de chamar o próximo aluno que gravou a pergunta para o nosso curso para que possamos seguir nesta exposição. É possível empregar a regra matriz de incidência tributária para estudar qualquer tributo, mesmo tributos de outros países? Meu caro Luiz Henrique, é perfeitamente possível fazê-lo. E eu vou dizer mais ainda. A regra matriz de incidência tributária, justamente porque ela se preocupa das estruturas e que é uma estrutura que se repete e baseada naquelas noções da teoria pura do direito, com alguns aperfeiçoamentos feitos pelo professor Lorival Villanova e com outros aperfeiçoamentos feitos pelo professor Paulo de Barros Carvalho, ela lida com uma estrutura de todo e qualquer tributo. E justamente porque lida com a estrutura de todo e qualquer tributo, ela pode ser aplicada perfeitamente para estudar tributos de outros países. Eu citei ainda há pouco o exemplo do professor Jorge Bravo Kut, que se encarregou de utilizar a regra matriz de incidência tributária para estudar os tributos no Peru. Vale lembrar também um exemplo aqui no Brasil do professor Quiroga, em que ele utilizou a regra matriz de incidência tributária para falar de todos os tributos que incidem nas operações do mercado financeiro. Há o uso da regra matriz de incidência tributária registrado em vários países. Para citar apenas alguns, há estudos de regra matriz de incidência tributária na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, na Espanha, na Itália, na França, até mesmo na Inglaterra, nós já registramos o uso de regra matriz de incidência tributária para organizar o estudo dos tributos. E, de fato, ela é um expediente que ajuda a sistematizar toda a argumentação em cima dos tributos, seja lá qual tributo for o que nós estejamos tratando. E, desse modo, como nós temos esse expediente para ir organizando todo esse material e criar um verdadeiro mapa, nós conseguimos aperfeiçoar melhor os mecanismos de cada um desses tributos. Isso serve até de apoio para que os legisladores possam comparar tributos em outros países. Estudiosos de direito comparado têm na regra matriz de incidência tributária uma base comum para comparar legislações de dois países bem diversos. Isso porque a atenção está voltada para a estrutura que se preserva, independentemente de qual ordenamento jurídico nós estamos tratando. Desse modo, utilizar a regra matriz de incidência tributária para tratar quer do IPVA, quer do imposto sobre a renda, quer do imposto sobre a renda na França, quer do imposto sobre a renda na Alemanha, é perfeitamente possível. Vamos, então, passar para a terceira pergunta de nossos alunos sobre a utilidade da regra matriz de incidência tributária. A regra matriz de incidência tributária comporta novos avanços doutrinários? Meu caro Igor, essa questão que você me coloca, ela é muito interessante, até porque é onde nós podemos contribuir com essa criação interessantíssima do professor Paulo de Basco Cavalho. Se nós formos a lei do só livro do professor Paulo de Basco Cavalho, consultarmos as referências bibliográficas, verificarmos todo o caminho que foi feito até se chegar na regra matriz de incidência tributária, nós já veremos que ela em si é um aperfeiçoamento daquilo que o Kelsen falava lá atrás. Toda norma jurídica pode ser descrita mediante a proposição. Se A é, então B deve ser. É também um avanço em cima do que fez o professor Loura Vila Nova. Não teria sido possível sem isso. Quando o Sr. Isaac Newton disse eu me levanto sobre os ombros dos gigantes quando foi indagado sobre como ele conseguiu construir tanto, nós devemos também olhar para trás e ver que o professor Paulo de Basco Cavalho se ligueu sobre o ombro desses dois gigantes para construir essa teoria da norma. Nós, quando tomamos essa teoria da regra matriz de incidência tributária, temos agora uma oportunidade de contribuir, de contribuir com mais um verso nesse grande poema que é A Aventura do Conhecimento e de poder avançar buscando sempre o aperfeiçoamento dessas categorias para que elas fiquem mais adequadas aos nossos anseios. Nós precisamos de instrumentos que sejam cada vez mais precisos para lidar com a complexidade crescente do mundo. Um grande exemplo de um avanço desses que foi registrado poderia dizer que foi a contribuição feita pela professora Aurora Tomazini de Carvalho. Ela, em seu curso de Teoria Geral do Direito, propõe uma aplicação da regra matriz para estudar não apenas o fenômeno da incidência jurídica tributária, mas a incidência de toda e qualquer norma. Claro que ela faz isso com as pequenas modificações, em especial no critério quantitativo, que precisa comportar não apenas as obrigações compulsórias de pagar um tributo, como é o caso da fenomenologia da incidência tributária, mas também outras obrigações de fazer, permissões, proibições. Mas veja o que é interessante. Ela propôs, a partir do que foi feito na regra matriz de incidência tributária, uma teoria da norma. E da norma jurídica como um todo, não apenas na norma jurídica que trata da incidência de tributos. Se nós quisermos ficar apenas com as normas que tratam da incidência de tributos, poderia citar alguns bons exemplos. Um exemplo muito interessante que nós poderíamos apontar foi o exemplo feito pela professora Andréa Darzé, que se dedicou em seu mestrado e também em seu doutorado a estudar a sujeição passiva tributária. Ela foi, a partir do aperfeiçoamento das categorias, das definições utilizadas para delimitar quem é o sujeito passivo de uma obrigação tributária e examinar todos aqueles conceitos que eu tratei com vocês, da diferença de contribuinte de fato, contribuinte de direito. Ela trabalhou a figura da responsabilidade tributária, dentre outros aspectos que compõem a sujeição passiva tributária vista nessa acepção mais lata. Então vejam só, a regra matriz de incidência tributária servindo de base para que se aperfeiçoe novos critérios. A própria base de cálculo foi objeto de vários estudos em vários tributos diferentes. Se nós formos analisar o como que as relações internacionais também contribuíram para que se difundisse o uso da regra matriz de incidência tributária e que outros acadêmicos em outros países pudessem contribuir com algumas noções para o aperfeiçoamento dessa teoria, nós passamos a ver importantes avanços, por exemplo, no campo das isenções, quando se passou a examinar a regra matriz de incidência tributária, esse foi um avanço registrado pelo próprio professor Paulo de Barros Cavalho, como uma mutilação na regra matriz de incidência tributária. Ou seja, não é uma norma que chega antes ou depois da norma de incidência, mas é um enunciado que chega junto para compor a regra matriz de incidência tributária e dizer que em determinada situação não existe a possibilidade de incidir o tributo. Se a modéstia não me impede, eu gostaria de contar o que eu fiz no meu mestrado. Quando eu fiz o meu mestrado junto à PUC-SP, eu passei a investigar o critério espacial da regra matriz de incidência tributária. Esse já era um ponto de muita atenção minha, mesmo lá durante o curso na graduação da Federal do Rio Grande do Norte. Ali eu fiz minha monografia sobre a tributação de coligadas e controladas no exterior. E quando eu examinei essa questão, me interessava como que eu posso atribuir a um fenômeno complexo que é a renda dessas empresas que se espalha por vários países um único lugar, que era o Brasil, nesse caso. E como que se faria para contornar os problemas que poderiam surgir a respeito de soberania e a respeito de territorialidade. E me chamou muita atenção em como que a doutrina que trabalhava o direito tributário internacional e o direito internacional tributário cuidavam dos chamados elementos de conexão. O como que uma conduta espalhada por vários países pode se conectar a um determinado ordenamento. e eu passei a perceber que esse ponto, esse elemento de conexão, nada mais era do que uma definição estipulativa do lugar em que vai incidir o tributo. Do lugar ao qual se reputa que o tributo e o fato jurídico tributário ocorrem. E essa definição ela pode escolher, em princípio, qualquer dos elementos da conduta. Pode escolher, ali onde tem o domicílio, daquele que oferiu a renda. Pode escolher o lugar onde tem a fonte pagadora dessa renda. Enfim, ele pode tomar os vários elementos com que, espacialmente, se divide essa conduta. E como, então, fica essa liberdade para estipular esse critério espacial? Foi justamente aí que eu resolvi desenvolver o meu mestrado. Eu passei a investigar as maneiras como o legislador, como os intérpretes, deve interpretar o critério espacial para que ele, ao mesmo tempo, consiga ser preciso atendendo as nossas necessidades odiarnas e também consiga respeitar os limites postos pela competência tributária, pelas exposições que regulam a incidência tributária também dentro do nosso ordenamento jurídico. Ao fazer isso, eu cuidei um pouco mais atentamente de definir o critério espacial e passei a defini-lo de um modo diverso do que faziam a maior parte dos autores. Passei a definir o critério espacial como o elemento espacial que precisa ser provado para justificar a incidência do tributo em um lugar ou em outro, para dizer que naquele local há um fato jurídico tributário. Vejam, então, que essa é uma contribuição. não sei o que o restante da comunidade científica achará deste trabalho, até porque se publicou ainda esse ano pela editora Noesis o livro chamado O Lugar e o Tributo. Mas, é uma contribuição para que se possa avançar nas pesquisas. Se nós pararmos para pensar por que esse pode ser um modelo mais útil, nós vemos a todo instante evidências na legislação de que o direito funciona dessa maneira e que nós, por meio desse novo expediente, conseguimos explicar melhor como tem funcionado o direito. E, para fazer isso, para colocar esse maior grau de precisão, nós podemos olhar para as situações que estão reclamando nossa atenção hoje em dia. Vejam, então, um exemplo que eu dei em um dos nossos primeiros encontros, que foi o exemplo de um sanduíche comprado numa aeronave. O sanduíche comprado numa aeronave dá origem ao ICMS e o ICMS é um tributo estadual. Como definir, então, onde que se cobra esse tributo? Há um acordo, há uma norma que vai fixar qual que é o lugar relevante para dizer da incidência do tributo. Diante daquela pluralidade de possibilidades, de onde o avião partiu, de onde o avião vai pousar, do registro da companhia que possui aquele avião, o lugar onde ele está sobrevoando no momento exato em que se fez a operação de venda e compra. Parando para pensar em todas as complexidades, a lei precisa fixar qual desses pontos é o relevante. E assim foi feito. Há um ajuste SINF que vai determinar que a incidência nessas operações se dá ali onde o avião foi abastecido com a mercadoria que vai ser objeto da circulação. Há também toda hora exemplos no ISS. Basta pensar num exemplo de um serviço de advocacia. Não é incomum a situação em que aquele que contrata o serviço de advocacia não está instalado no município do advogado. O advogado às vezes vai atender o seu cliente em outro município. Às vezes faz a petição em seu escritório mas vai protocolar em um terceiro município. E pode ser que venha inclusive a entrar nas instâncias recursais e se chegar mais além pode vir até a Brasília protocolar um recurso especial ou extraordinário. E qual é o lugar desse serviço? Os exemplos sobre conflitos de competência em se tratando de serviços são inúmeros. Para não para pensar o imposto sobre a renda como definir o lugar onde incide o imposto sobre a renda de uma multinacional? Como calcular esse imposto? quais rendimentos oferidos em quais países podem entrar e não podem entrar? A minha ideia de definir o critério espacial como um ponto esse foi o objeto inclusive de nossa terceira aula está baseada na necessidade que nós temos de justificar a incidência em um determinado lugar para ali constituir o fato jurídico tributário que vai ser a base para a cobrança do tributo. Essa fixação em um determinado ponto do espaço é indispensável indispensável para que se possa afirmar com segurança que o tributo incide num lugar e não no outro e também para orientar todo o processo de produção probatória. Sem isso os argumentos ficam confusos e se diluem num mar de imprecisões como por exemplo soberania um conceito mais afeito a relações políticas do que a relações jurídicas. Vejam então que a partir de um tal modelo nós podemos traçar de maneira mais precisa qual que é o lugar do tributo e isso de modo muito parecido ao que os penalistas já faziam há muito tempo com a teoria do lugar do crime. Então todos esses avanços que eu registrei meu caro Igor são exemplos de como se pode contribuir com a regra matriz de incidência tributária isso de um ponto de vista epistemológico de um ponto de vista de quem quer aperfeiçoar o modo como se aprende o modo como se entende o fenômeno jurídico tributário mas eu gostaria também de pontuar que essa não é a única maneira de fazer com que a regra matriz de incidência tributária possa contribuir ou melhor de que os estudos científicos possam contribuir com o avanço da teoria da regra matriz de incidência tributária cada um que atua utilizando a regra matriz de incidência tributária seja no seu dia a dia seja ao fazer estudos científicos cuidando da aplicação da regra matriz de incidência tributária contribui com a vinda de novos problemas que precisam ser utilizados e precisam ser tomados em conhecimento pelos cientistas que vão aperfeiçoando esses mecanismos se trata de uma relação empírico-dialética empírico porque precisa dessa experiência precisa dessa prática e ao mesmo tempo dialética porque se baseia nessa troca a técnica levando seus problemas para a ciência e a ciência devolvendo com a propositura de modelos de argumentação que auxiliem os técnicos a melhor estruturarem as suas soluções para os problemas registrados no dia a dia das pessoas no final das contas aquilo que se propõe por meio do emprego da regra matriz de incidência tributária é separar o abismo entre teoria e prática é simplesmente produzir um instrumento que seja útil para além de especulações abstratas é fazer um instrumento que possibilite a todos aqueles que lidam com ele avançar decisivamente concentrando seus esforços sobre as possibilidades de mudança no mundo se vocês fizeram uma busca simples no google por regra matriz de incidência tributária vocês encontrarão mais de 2 milhões de resultados isso não é à toa isso a comunidade científica manifestando a utilidade deste instrumento se vocês buscarem apenas entre os livros publicados no país já passam das 3 centenas aqueles que tem regra matriz de incidência tributária no título então vejam só não estou tratando com regra matriz de incidência tributária de um processo isolado afastado das necessidades não estou tratando de um item decisivo para que os avanços na ciência do direito tributário possam se dar de maneira efetiva que possam reduzir efetivamente as complexidades registradas pela matéria tributária e as dificuldades que nós encontramos em organizar uma legislação cada vez mais esparsa e cada vez mais numerosa basta com assinar um informativo de legislação ou jurisprudência que acompanha apenas matéria tributária para que qualquer um se veja perdido em meio àquele emaranhado basta lembrar que cada um dos municípios costuma ter o seu próprio código tributário municipal cada um dos mais de 5.600 municípios cada um dos estados com suas regulações de CMS o número de normas tributárias é crescente e vai continuar crescendo pois essa é a tendência em todo o mundo há uma tendência a que as coisas fiquem cada vez mais complexas e em meio a esse mundo crescente de disposições normativas em meio a essa situação nunca redutora de complexidades que o mundo oferece nós precisamos de expedientes que nos ajudem a organizar todo esse material e que nos ajudem a compreendê-lo ainda que isso signifique a maior especialização das pessoas mas é fundamental compreendê-lo para bem atuar sobre ele para lembrar os exemplos que nós demos há pouco atrás com as pirâmides do Egito é preciso que o nosso esforço seja melhor dirigido é preciso que nós nos servamos de expedientes que auxiliam a identificar os momentos os locais os instantes as situações nas quais nós podemos intervir efetivamente e as situações nas quais nós não podemos fazer tais intervenções a regra matriz de incidência tributária é mais um desses instrumentos não o único que só talvez nem o melhor mas é o mais efetivo que nós expomos até o momento até que venha sobrevenha uma nova técnica mais apurada mais precisa ou que nós aperfeiçoamos essa mesma técnica por meio do aperfeiçoamento das definições dos critérios de cada um por meio da melhoria dos termos que nós utilizamos para definir as situações que são objetos de nossas análises por meio do emprego constante e sobretudo da tentativa de levar esse mecanismo ao extremo procurando identificar as suas falhas registrar essas falhas procurar soluções no restante do ordenamento jurídico para que nós possamos a cada vez mais contribuir para o avanço da ciência do direito tributário como um todo essa esse é um relato da minha experiência com a regra matriz de incidência tributária tem me sido útil em inúmeras situações em cada dia como advogado a cada dia como professor à medida que vou aprendendo mais e mais me sirvo da regra matriz de incidência tributária é um verdadeiro mapa é uma forma é um esquema ou qualquer outro nome que vocês queiram dar mas é sobretudo uma lente por meio da qual nós vemos o mundo um instrumento para fazer com que o nosso processo de atribuição de sentido se dê sobre bases mais sólidas e justamente por isso aliás é justamente nisso que eu acho que reside a sua maior importância a sua maior relevância como um mecanismo de atuação dos juristas fazendo então um fechamento geral deste curso sobre regra matriz de incidência tributária eu gostaria de pontuar aqueles pontos que são os mais relevantes esses pontos poderiam ser sintetizados na seguinte exposição em primeiro lugar a regra matriz de incidência tributária consiste em uma espécie de fórmula universal para falar dos tributos e não sobre as outras normas que ficam na periferia dos tributos não sobre as normas que falam sobre como será a fiscalização ou das multas mas ela é uma maneira de falar especificamente da norma que vai falar da incidência do tributo ao mesmo tempo a regra matriz de incidência tributária ela se mostra com esse caráter universal pois ela se dedica a evidenciar a estrutura por trás do problema e tratar a estrutura de um problema é uma maneira muito mais eficiente de lidar com o mundo que temos hoje do que simplesmente memorizar as informações lidar com a estrutura de um problema faz com que todo o processo de absorção das informações ganhe um propósito lidar com a estrutura do problema é lidar com aquilo que não muda quer nós estejamos tratando de tributos que já existiram quer nós tratemos os tributos que existem quer nós tratemos os tributos que possam vir a existir aquilo que vai mudar é a informação que preenche cada uma dessas estruturas sintáticas aquilo que vai mudar é a semântica aquilo que vai mudar não é a estrutura e justamente por isso a regra matriz de incidência tributária serve também de molde para que o legislador possa editar novas normas tributárias e nesse sentido a regra matriz mostra mais uma utilidade quando nós tratamos especificamente na segunda aula sobre a incidência jurídica nós propusemos aqui um novo modelo esse novo modelo que vai tratar apenas as obrigações efetivamente constituídas por meio da linguagem competente quando eu falo linguagem competente eu falo aquela que foi produzida por meio do procedimento adequado e por uma autoridade competente para isso é por meio da linguagem competente que se faz uma autoinfração é por meio da linguagem competente que se faz uma lei mas essas coisas só adquirem a feição de uma obrigação jurídica tributária essas coisas só geram tributos quando são efetivamente postas nessas linguagens antes disso as obrigações elas podem ocupar outros mundos mas não o jurídico ninguém poderá ser levado a responder por uma obrigação tributária que não tenha sido antes constituída quer por meio de uma própria declaração quer por meio de uma autoinfração quer mesmo por uma decisão judicial mas não haverá um meio de levar alguém a responder por uma obrigação se não pelo emprego da linguagem competente que constitua aquela relação descrita na norma tributária como uma verdade jurídica nós vimos também que essa verdade jurídica não é uma coincidência com o mundo real essa verdade jurídica muitas vezes se afirma até mesmo a despeito do mundo real muitas vezes há um desencontro mas isso não significa que essa realidade jurídica não produz efeitos quando há um desencontro é ainda mais necessário que nós tentemos mudar essa realidade jurídica se nós tomarmos por exemplo um IPTU um lançamento de IPTU feito de uma propriedade inexistente é preciso entrar com ação anulatória para mudar a realidade jurídica se nós falarmos a respeito do imposto sobre serviços incidente num serviço que não teve objetivamente a sua materialização em termos da sociedade mas que foi produzida a nota fiscal ainda que essa nota fiscal tenha sido cancelada depois é preciso entrar com a ação para justificar a não incidência desse tributo e vejam então o como é constante o nosso trabalho em cima da realidade jurídica é isso que nós advogados é isso que nós membros da fazenda é isso que nós julgadores temos que atentar o nosso trabalho é tentar aproximar essa realidade jurídica dos anseios da sociedade e para isso o primeiro passo é reconhecer que ela ainda quando esteja em descompasso vai produzir efeitos que esse sujeito que não tem a propriedade que o lançamento de PTU diz que ele tem poderá ter seu patrimônio reduzido caso não seja feito nada no meio de uma execução fiscal então vejam só é importante até para que nós não assumamos uma postura ingênua de que o direito vai resolver as coisas por si só que nós assumamos que a realidade jurídica é algo diverso da realidade social e que as coisas existem na realidade jurídica independentemente de existirem nessa realidade social justamente por isso que nós temos que trabalhar para modificá-la o exemplo que eu dei de um julgamento no Supremo Tribunal Federal em que uma primeira previsão com base nos votos precedentes dos ministros o julgamento redundaria em 6 a 5 mas que por qualquer imprevisto que tenha ocorrido com dois ministros que votavam a favor da tese vencedora e eles não tenham comparecido à sessão vejam que interessante ter acontecido o fato jurídico tributário vai ter sido decidido não por uma situação do real mas pelo imprevisto que o ministro teve ao chegar e isso vai ficar consolidado em termos de relação jurídica tributária até que alguém modifique isso por meio de uma ação recisória ou outro instrumento então vejam que interessante a realidade jurídica ela existe até mesmo livre da realidade social esses descompaços eles são perigosos sempre que não representem o anseio da sociedade esse é o nosso trabalho a regra matriz de incidência tributária aparece portanto como instrumento para operacionalizá-la passando então para a nossa terceira aula ali nós falamos sobre a função dos critérios e os critérios como fiz questão de salientar para vocês são ferramentas que nós temos para contornar a impossibilidade que nós enquanto seres humanos temos de lidar com tudo ao tempo todo nós somente conseguimos voltar a nossa atenção de maneira fragmentada eu só consigo olhar para uma câmera se eu não olhar para as demais eu só consigo falar sobre uma caneta se eu não falar sobre o papel porque senão eu mudei de assunto não que toda a experiência que possa existir se limite a minha experiência do mundo ou ao que eu consigo falar do mundo mas eu só consigo transmitir isso de forma fragmentada os critérios então eles dizem como que se deve fragmentar essas situações complexas que são as condutas objetos da tributação e fragmentá-la por meio de provas para dizer aquilo que precisa ser provado para que se constitua o fenômeno incidência tributária partindo então para os critérios objetivamente considerados vimos que o critério material formado por um verbo e um complemento e eles falam de qual ação precisa ser realizada pelos sujeitos como essas ações são sempre como nós vimos condutas e essas condutas são mais do que só um conjunto de movimentos são interpretações sobre esse conjunto de movimentos elas são sempre regradas e essas regras precisam como nós vimos no critério espacial e temporal marcar o instante a partir do qual esse conjunto de movimentos deixa de ser visto como algo de esforço e passa a ser visto como uma conduta nós vimos com o exemplo do levantar o braço que mudando a regra mudam as condutas e nós vimos também que às vezes o direito positivo marcando momentos diversos no critério temporal ou marcando locais diferentes no critério espacial termina por fazer a partir de um mesmo conjunto de movimentos duas condutas ou até mais e cada uma daria origem a uma norma diferente que precisaria incidir de modo diverso outras vezes essa demarcação de dois ou mais locais ou momentos para deferir condutas e criação de duas condutas é repudiada pelo direito é o que acontece no ISS lá no artigo 3º do código da lei complementar 116 quando se define como regra geral que o lugar para cobrança do ISS é aquele em que se verifica o estabelecimento prestador então pouco interessa onde está o estabelecimento tomador ou mesmo onde se verifica a utilidade do serviço a lei simplesmente proibiu que os municípios instituíssem considerassem que havia a conduta prestar serviços nesses locais onde se verificasse a utilidade ou onde se verificasse o estabelecimento tomador bastaria o estabelecimento prestador então essa é uma das maneiras possíveis de lidar com os conflitos nós vimos passando para o consequente o objeto de nossa aula anterior da aula número 4 nós vimos como que a definição dos sujeitos que compõem as relações jurídicas tributárias é relevante para que nós possamos compreender a ordem para que nós saibamos a quem pagar o tributo e para que nós saibamos quem efetivamente está obrigado juridicamente a pagar o tributo ainda que este sujeito venha a repassar o ônus financeiro para outra parte e quando assim o faz já o faz fora do direito e não mais dentro do direito tributário nós vimos como que a figura do contribuinte se separa da figura do responsável e ao fazê-lo nós vimos que a norma da responsabilidade é uma norma que tem uma incidência diferente da norma de incidência tributária não que o mecanismo da incidência seja diferente mas é que é necessário fazer novas provas de outros elementos que não apenas o fato jurídico tributário nós vimos no critério quantitativo mais especificamente na base de cálculo a importância das três funções da base de cálculo nós vimos como ela é ao mesmo tempo um índice objetivo para verificar sobre o que está incidindo no tributo um índice quantitativo para dizer o quanto que se pratica com que intensidade se pratica o fato jurídico tributário e ajuda portanto a mensurar o tributo devido e nós vimos ainda que ela tem uma função comparativa comparativa com o que o Código Tributário Nacional e a própria Constituição chamaram de fato gerador ou seja serve como elemento para que eu possa verificar se os enunciados que falam a respeito do fato gerador da hipótese tributária do fato jurídico tributário são adequados à competência dos sujeitos que instituíram aquele tributo lembrando daquele exemplo do IPTU do adicional de IPTU cobrado sobre imóvel alugado que feria a competência tributando uma renda que foi atribuída pela Constituição para a União nós vimos ainda a questão das alíquotas que podem se apresentar ora sobre a forma progressiva ora mesmo sobre a forma regressiva e também são importantes instrumentos de extrafiscalidade servindo para operar outros princípios importantes dentro do direito tributário como por exemplo o princípio da seletividade e até mesmo o princípio da essencialidade nós vemos todas essas todos esses mecanismos articulados sob o manto de uma figura que nós chamamos norma jurídica tributária em sentido estrito em sentido estrito pois ela é a norma que trata da incidência de tributos não são as únicas normas jurídicas tributárias há normas jurídicas tributárias que vão colocar sanções que vão colocar obrigações acessórias ou deveres instrumentais como nós vimos essas normas também compõem o campo de especulação do direito tributário mas elas gravitam em torno da norma que instituiu os tributos por isso mesmo Dino Yara que chamou lá naquele livro a leite imponível que falei há pouco em um direito tributário material ou substantivo aquele que se encarrega das incidências ao passo que todo o restante seria chamado de direito tributário adjetivo pois se encarrega de fazer com que essas normas que tratam da incidência possam ter o seu fluxo bem feito em todo o processo de positivação do ordenamento jurídico desse modo agradecendo enormemente a atenção que me foi tão gentilmente concedida ao longo desses cinco programas e também me colocando à disposição para tirar quaisquer dúvidas ou mesmo ter dúvidas com vocês por cada um dos canais que a TV Justiça disponibiliza para os seus espectadores eu me despeço e deixo uma recomendação usem a regra matriz de incidência tributária essa é decisivamente a forma mais efetiva de contribuir para o avanço da ciência do direito tributário ainda que o avanço venha a ser o aperfeiçoamento de suas categorias ou até mesmo a substituição de qualquer um dos componentes da regra matriz de incidência tributária ainda assim o que interessa a todos nós para além das vaidades pessoais é o avançar do conhecimento como um todo assim nós contribuímos não apenas para a vida de um ou de outro mas contribuímos para o conhecimento como um todo nessa grande aventura e que nós somos chamados a todo instante a contribuir com mais um verso muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br